Será que você realmente conhece todas as formas do Titã fundador? Ele tem cerca de 7 formas e nós vamos ver todas elas aqui nesse vídeo. O mangá de Attack on Titan deu uma explicação rasa, e geralmente quando ele fazia isso, depois, futuramente, lhe davam uma informação mais completa. Acontece que a informação rasa da criação dos Titãs, a origem de todos os Titãs, de onde eles vieram, como eles foram feitos, foi rasa e nunca foi aprofundada. Talvez, algum dia, o escritor decida publicar como tudo surgiu. Mas antes disso, vamos ficar apenas nas informações oficiais e algumas teorias. A primeira forma é exatamente sobre isso, o Parasita. Antes de falarmos do Parasita, deixa seu like aí nesse vídeo e confere se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo, porque essa é a única maneira de receber novos vídeos aqui no canal Anime no Kokoro. No capítulo 137, é mostrado o Zeke conversando com Armin nos caminhos, enquanto ele monta um castelinho de areia. Segundo ele, há muitos milênios atrás, tudo que existia no mundo era apenas uma matéria orgânica, e muitas formas de vida apareceram e desapareceram. Mas uma delas, uma primordial, aquela que contém o DNA de todas as coisas, sobreviveu. E Zeke continua, nós, seres humanos, conhecemos isso como vida. E a razão para a vida não desaparecer desse planeta é muito simples, ela se multiplica. E isso era a natureza da vida. A vida buscou números, buscou se espalhar e buscou abundância. Isso quer dizer que há muito tempo atrás, bem antes de existirem animais, existiam criaturas diferentes. Algumas delas evoluíram e se adaptaram, como algumas delas eram parasitas, e elas vivem no mundo humano até hoje. Um desses parasitas habitava na água, e acabou de alguma forma indo parar no fundo do lago, na árvore que a Ymir caiu. E ela caiu lá para fugir do povo eudiano que estava a perseguindo. Ymir estava gravemente ferida, estava cansada, estava exausta, e tinha acabado de cair em um lago. Pelo que tudo indica, ela também não sabia nadar, nem ao menos tentou. E ao afundar naquela água densa, o parasita a viu. Com o seu brilho e o seu formato estranho, ele se juntou com ela. De certa forma, o parasita salvou a vida de Ymir, e o desejo dela de sobreviver fez com que o seu mais novo amigo se unisse a sua espinha dorsal e fizesse ela se tornar uma gigante. Muitas pessoas se perguntam, se a Ymir vai nos caminhos e cria o formato de todos os titãs, quem criou o formato do titã da Ymir? Na verdade, isso é bem simples de responder, já que nos caminhos, o tempo passa de uma forma diferente, e um segundo para nós pode ser uma eternidade nos caminhos. Então, quando Ymir se ligou ao parasita, ela pode ter ido aos caminhos, e ficado lá por centenas de anos. Lá ela pode ter desenvolvido o seu titã, ter visto o futuro, o passado e tudo o que aconteceu dentro dos caminhos, e ter voltado um segundo depois na sua forma titânica completa. Mas é claro que isso é teoria. Na prática, não temos uma explicação clara de quem fez o titã da Ymir. E ao se unir com esse parasita, a criatura deu para ela o acesso aos caminhos, um poder universal, e aquela era a origem da matéria orgânica. A partir de agora, Ymir com a sua carne poderia acessar um mundo particular, um universo à parte, onde o tempo passava de forma diferente, e onde ela poderia fazer praticamente tudo. Como foi dito anteriormente, a ideia da vida é se multiplicar, e a partir de agora, Ymir não era mais uma simples humana, ela era uma híbrida, entre aquela raça daquele ser que agarrou nas suas costas, e ela mesmo, os dois se fundiram. E ela era a primeira dessa raça. Ela precisava se desenvolver, ter filhos, criar toda uma dinastia, porque é assim que a vida evolui, ela se multiplica. E falando na Ymir, chegamos à segunda forma do titã fundador, a primeira forma semelhante a humanos. Essa é a forma de Ymir. Uma mulher gigantesca, extremamente poderosa, com algumas costelas saindo pra fora, seu rosto de caveira, e seu tamanho gigantesco, muito maior do que qualquer titã colossal. Ymir tinha o poder dos nove titãs, e era capaz de fazer tudo, que cada um deles faz separadamente. É claro que ela, com um poder tão grande, em um mundo onde ninguém mais tinha poder, a não ser espadas e escudos, ela se tornou uma lenda viva, uma deusa, como uma fonte de poder inesgotável, capaz de fazer praticamente qualquer coisa. Em algum determinado momento, Ymir sentiu que era necessário ter regras. Talvez ela mesmo tenha pensado nisso, ou as regras simplesmente foram sendo descobertas. Uma dela é a dos 13 anos. O portador de titã pode ter titã apenas por 13 anos. Ainda não sabemos se essa regra foi imposta pelo titã fundador, ou se o corpo humano simplesmente não resiste a ter esse poder por mais de 13 anos. O que importa é que ao completar o 13º aniversário com o titã, a pessoa perde a sua vida. E provavelmente, Ymir estava muito próximo do seu 13º aniversário como titã, quando ela foi acertada por uma lança e não conseguiu se regenerar. Como gigante, ela era muito grande e forte, e vários castelos, pontes e estradas que foram construídos, foram feitos pelo poder de Ymir. Talvez até mesmo coisas materializadas com o seu endurecimento de titã. Ela pode ter sido uma portadora de titã que criou tudo do zero, com os mínimos detalhes. Afinal de contas, poder ela tinha o suficiente para fazer isso tudo, e ela tinha tempo infinito nos caminhos para desenhar tudo o que ela quisesse com a sua areia. Então Ymir pode ter feito castelos, passagens subterrâneas, tudo com o endurecimento de titã. E assim ela desenvolveu Eldia, como o maior reino do mundo, que tomou o controle total e completo de tudo. As eras foram passando, vocês conhecem bem a história, e nós chegamos em uma segunda forma do titã fundador. Dessa vez, bem mais fraco do que o inicial. Esse já estava com o voto de renúncia de guerra. E o terceiro titã dessa lista é o titã do Uri, Uri Reis, que tinha o titã fundador, que na verdade é a nona parte do poder dos titãs. Apesar dele ser o fundador, ele não conseguia usar os poderes do fundador, exatamente por causa do voto de renúncia de guerra. Quando ele dava uma ordem ou tentava usar o poder, era totalmente bloqueado. Até seus pensamentos eram controlados, suas ações estavam completamente presas por esse bloqueio. E apenas alguém que não fosse de sangue real, ao obter o titã fundador, poderia se conectar com o Ymir, quebrando esse voto de renúncia de guerra, e eventualmente convencendo ela a lutar por ele. Isso é uma coisa extremamente difícil de acontecer. Mas caso acontecesse, o voto de renúncia de guerra poderia ser quebrado, e a pessoa poderia usar os poderes do titã fundador, mesmo sem o sangue real, que é uma regra estipulada pela própria Ymir. Para a pessoa usar os poderes do titã fundador, é necessário ter sangue real. Caso contrário, existe uma série de bloqueios. E quando o bloqueio do voto de renúncia de guerra foi colocado, nem mesmo as pessoas com sangue real poderiam usar o poder do titã fundador. Talvez esse poder tenha sido considerado grande demais, ou poderoso demais, para ser colocado na mão de qualquer pessoa de 13 em 13 anos. E eles viram que isso poderia gerar uma grande catástrofe, se esse poder um dia caísse nas mãos das pessoas erradas. Portanto, eles decidiram bloquear completamente esse poder, para que ele não continuasse sendo passado adiante. Eu nem preciso dizer que o Eren foi capaz de quebrar esse ciclo e modificar completamente toda a história. Mas o titã do Uri era bem normal. Ele tinha pele, tinha força acima da média, que todos os titãs têm, também tinha a sua regeneração, e deixava aquele marcante brilho roxo nos olhos do seu usuário. Apesar de não ter sido muito explorado, nós vimos pelo menos parte do titã dele. A seguir, vem a descendência de Uri Reis. Frida Reis O titã da Frida já foi muito mais bem explorado, e esse tinha a aparência feminina. Longos cabelos, olhos roxos, e bastante agressividade. Porém, existe um problema aqui. Frida é muito poderosa. Ela detém um poder tão grande quanto o próprio Eren com o estrondo. Mas existe o voto de renúncia de guerra mais uma vez. Afinal, ela é sangue real. Se ela tem sangue real, ela cai no voto de renúncia de guerra, e sem o sangue real, não dá pra usar o poder do fundador. Diante dessas regras impossíveis de serem quebradas, Frida não consegue acessar os poderes. Ela deveria ser a toda poderosa, mas o máximo que ela consegue é ficar gigante e apanhar. Assim como ela fez pro pai do Eren, que venceu ela mesmo na sua forma de titã fundadora. Não é porque o pai do Eren era um mestre de artes marciais ou era muito bom no uso do titã. Muito longe disso. Grisha nem ao menos sabia direito o que estava fazendo, e ele tinha se transformado em titã poucas vezes. Tudo que se sabe é que Grisha foi manipulado por Eren, e atacou. Com a força do ódio, ele conseguiu vencer a Frida e o seu titã fundador, que só não revidou porque ela mesma estava perdida e bloqueada pelo controle do voto de renúncia de guerra. Depois disso, Grisha a devorou. Mas o Grisha nunca teve uma forma de titã fundador. Ele passou o seu titã diretamente pro Eren, e o Eren sempre se transformou em titã de ataque, mesmo após devorar o titã martelo de guerra, e mesmo após ativar todos os poderes do titã fundador. Até mesmo o seu titã esqueleto, que é o que nós vamos falar agora nesse momento, tem o rosto que lembra o titã de ataque. Apesar da sua forma ser muito mais agressiva e macabra, esse titã lembra muito o titã de ataque. E ele ficou assim pela união de dois fatos. A primeira é que o corpo do Eren estava num formato totalmente diferente de uma pessoa normal. Digamos que a sua cabeça estava bem longe do corpo, e o que uniu as duas partes foi o parasita. Mostrando que mesmo que o parasita tenha entrado inteiro na Emy, e tendo sido devorado pelas filhas de Emy, ele se manteve somente em quem tinha o titã fundador. E ele está com o Eren o tempo todo, desde o início de tudo. No final das contas, os outros portadores de titã também têm partes do parasita, e são remanescentes dele. Todos os súditos de Emy são criaturas híbridas entre humano e parasita. Mas somente aquele que possui o fundador, possui o antigo corpo do parasita. E ele ligou a cabeça do Eren ao corpo do Eren. O motivo de por que ele tomou essa atitude, ainda é desconhecido. E todas as atitudes do parasita em si, parecem ser racionais. Eu vou fazer inclusive um vídeo aqui no canal, falando detalhadamente sobre todas as atitudes dele, e que elas são muito suspeitas em todos os momentos. Por que de fato ele salvou o Eren? Você tem que estar inscrito no canal para receber esse vídeo assim que eu soltar ele aqui no canal. Mas pelo motivo que foi, ele salvou. E por ter se transformado dessa forma, sendo que entre a sua cabeça e o seu corpo tinha um pescoço gigantesco de parasita, ele assumiu uma forma de um titã esquelético gigantesco, muito maior do que qualquer titã que já existiu. Completamente anormal. E esse titã consegue se mover a altíssimas velocidades, mostrando que ele atravessou até mesmo o fundo do oceano sem nenhum problema. Eu espero, sinceramente, que ele tenha atravessado pelo fundo do oceano, porque se ele foi nadando, eu queria muito ver animado esse titã fazendo natação. Ia ser uma coisa hilária. De todas as formas, o titã esqueleto tem o controle total sobre todos os poderes e habilidades do titã fundador. Ou seja, ele pode invocar de forma ilimitada titãs do passado, controlar as memórias de todo o povo eldiano, criar doenças, curar, transmutar, controlar, ativar e desativar remotamente o poder de todos os titãs, além de poder criar titãs do absoluto zero. Controlar todos os titãs colossais do estrondo, que são titãs colossais que emitem muito vapor sem perder carne e usam um endurecimento. Foi com isso que eles fizeram as muralhas. Os titãs colossais do estrondo são mais poderosos que o titã do Armin. E isso fica bem claro quando a gente vê a quantidade massiva de fumaça que está indo para o céu sem eles ficarem mais finos. Se o titã do Armin solta toda aquela quantidade de vapor, ele perde carne, assim como o Bertold perdia. Mas os titãs colossais do estrondo são diferentes e eles mostraram também que tem um poder de regeneração bem invejável, sendo bem rápidos nisso. Ou seja, os poderes do titã esqueleto são, de longe, gigantescos. E praticamente incalculáveis. Mas após sair dessa forma, nós temos mais uma forma. Uma forma que é diferente de todas essas já vistas até o momento. E essa seria a forma suprema. Essa seria provavelmente a transformação do Eren, caso ele não tivesse naquela forma que ele se transformou, com a cabeça longe do corpo. Ele se transformou no titã colossal de ataque. Dessa vez, um titã colossal com o rosto do titã de ataque capaz de usar o endurecimento e todos os poderes e habilidades do titã martelo de guerra. Além, é claro, de todos os poderes do fundador. E o interessante aqui é que quando o Eren assumiu essa forma de titã colossal de ataque, ele expeliu o parasita. E o parasita também se transformou em titã. Na verdade, o parasita ficou gigantesco. O titã colossal de ataque do Eren não é muito diferente do seu titã esqueleto. Ele tem muitos poderes e habilidades. E conseguiu dar uma surra novamente no Armin. Todas as vezes que o Armin enfrenta o Eren não dá boa. E já sabendo como funciona e como é a forma do titã colossal de ataque do Eren, vamos ver essa última forma. O parasita titânico. O parasita que dessa vez ficou colossal também. Ele conseguiu expelir um gás que transformou todo o povo eldiano que estava próximo em titãs. Mostrando que ele provavelmente tem vários poros pela sua pele que emitem fluido espinhal de titã. Talvez o interior dele seja puro líquido de titã. E aqui novamente nós vimos que o titã fundador, na sua forma de parasita, teve atitudes. Atitudes controladas e coordenadas. Um tanto suspeito. Afinal, ele lutou contra o Reiner e os outros. E fez com que o povo eldiano se transformasse em titãs pra lutar pelo lado dele. Parecia que ele estava desesperadamente tentando ajudar o Eren. E essa forma do parasita é extremamente forte. Porque ele mostrou que pode até mesmo quebrar o endurecimento de placas do titã encouraçado com apenas um golpe. Mostrando que esses tentáculos são extremamente duros. E a sua força bruta é algo extremamente exagerado. Vendo que o próprio parasita tem a sua forma de titã, a gente chega no total de 7 formas do titã fundador até hoje. Esse é um dos seres mais poderosos que existe. E não é exagero dizer que ele manipulou a humanidade por muito tempo nas sombras. Nas páginas finais do mangá, nós vimos que novamente tem a árvore igual a árvore da Ymir. E dentro dela, provavelmente, um novo parasita. O parasita se esconde, montando armadilhas pra humanos. Mas isso a gente vai tratar em um outro vídeo. Confere se você está inscrito no canal com o sininho de notificações ativo. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui. E até a próxima!